E a partir de hoje nós vamos exibir aqui uma série de reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história da nossa cidade mostrando segmentos e personalidades que contribuíram e contribuem ainda para o desenvolvimento de Três Lagoas e na primeira reportagem especial nós vamos contar agora a história da banda marcial Cristo Redentor que completa, gente, tem 55 anos eu preparei uma reportagem para vocês juntamente com o meu colega o cinegrafista Max Silva, a edição é do Marcos Felipe São 56 anos de história e quantas histórias essa banda e quem passou por ela tem? Eu comecei em 88, entrei guri ainda na banda marcial, aprendi música ali no instituto e por ali permaneci durante 5 anos, aprendi música e dali eu ingressei na carreira militar, saí dali prestar concurso para o exército e trabalhei meus 30 anos como músico oriundo da banda marcial Cristo Redentor, do que eu aprendi aqui Essa é a história do primeiro sargento aposentado do exército Valdir da Silva dos Santos foi graças a banda marcial que ele ingressou na carreira militar Foi um divisor de águas na minha vida se eu não aprendesse música, aprendi música e foi a minha carreira dali eu construí família meus filhos foram educados no colégio militar no sistema do exército através da música que eu aprendi aqui na banda marcial Fundada a partir da criação da Guarda Mirim de Três Lagoas ainda quando o Mato Grosso do Sul era Mato Grosso a banda marcial foi inaugurada no dia 1º de outubro de 1967 No início era apenas a fanfarra da guarda que marcava a cedência e dava ritmo para as evoluções dos primeiros 45 jovens que iniciaram essa trajetória que tinha como percussor o saudoso comandante Atila Rodrigues Falcão Atualmente a banda tem como coordenador o maestro Luiz Carlos Relique da Silva que já está nesta função há mais de 20 anos mas antes também foi aluno da banda Meu falecido pai, para todos que conhecem foi militar, viveu uma vida toda na caserna e sempre dos desfiles eu ia assistir o meu pai e via no final do desfile aquela banda trajando o uniforme, vamos dizer, rubro negro aquela calça preta, túnica vermelha e o sonho, dali já ficava pelo menos um mês tocando, colocando o disquinho, o compacto em casa e marchando, sonhando que era músico da banda e pedia para ele, para ele ir atrás para conseguir uma vaga e ele sempre ia insistir, mas era difícil até que em 88 ele chegou com a notícia em casa que tinha conseguido contato com o saudoso Atila Rodrigues Falcão e que eu entraria na banda No início a banda funcionava como instituto ali numa área às margens da BR-262 em frente hoje ao Atacadão onde também já funcionou a moradia estudantil da UFMS Era o instituto musical, onde tinha refeitório tinha um campo de futebol tinha administração, onde era o escritório do comandante sala de aula e tinha uma fábrica de móveis de cana da Índia também tinha um grande alojamento onde ficavam garotos aqui de Três Lagos e de outros municípios como Maracajú, Niuaque, Nova Andradina Selvilha, Paris Cita Boado que vinham para Três Lagos para estudar a arte da música Mas como toda a história a banda também passou por um momento triste que foi no período de janeiro de 1984 a dezembro de 1988 quando por falta de apoio da administração municipal da época a banda foi desativada mas no ano seguinte ela voltou à ativa Em 89, quando da eleição do saudoso Miguel Tabox a banda retornou para a administração pública retornamos ali para a sede da antiga Guarda Miriam hoje onde é a Secretaria de Educação daí com mais investimentos daí trouxeram o saudoso maestro Vanderlei Monteiro e 15 de junho de 1989 o meu primeiro desfile na banda Cris Sedentor a banda formando ali ao lado da churrascaria Boi na Brasa muitos vão se lembrar ali foi um fato assim que quando a banda começou a tocar e entramos na avenida parecia que eu ia cair das minhas pernas de tanto que tremia que a emoção era tão grande dessa entrada sorte que parou parou-se uns 5 minutos ali a emoção foi se acalmando e chegou até hoje E depois da primeira e de tantas outras apresentações como músico em 1996 Relíquia se torna o coordenador da banda e há 27 anos está como maestro nesses anos todos como maestro foram muitos títulos conquistados Quando eu assumi a banda era tricampeã nacional depois que eu assumi foram 9 títulos estaduais mais 10 títulos nacionais como regente em concurso eu consegui me sagrar 3 vezes melhor com o regente do concurso Criamos a banda musical criamos a banda de percussão a banda de percussão foi 3 vezes campeã nacional e temos o nosso nome espalhado por todo o Brasil e também em outros locais do planeta Disciplina e responsabilidade são alguns dos critérios para os alunos participarem da banda que já contribuiu e contribui até hoje para a formação de muitos cidadãos do bem A vida dos cidadãos de todo garoto que passa pela banda marcial 90% vai ser um bom cidadão A música faz isso com a pessoa Hoje a banda marcial e musical Cristo Redentor faz parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com 45 integrantes e atende mais de 100 crianças e adolescentes nas oficinas de música e baliza E em todas as comemorações de aniversário da cidade a banda está presente e é um dos momentos mais marcantes e é aguardado no tradicional desfile cívico-militar E apesar de todos esses anos de apresentação a banda marcial e musical continua encantando e emocionando quem assiste Ah, uma festa é emoção e até para a gente que está aqui todo dia é uma emoção nova imagine para quem assiste pela primeira vez Música Música